Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos de volta aqui ao meu canal. Neste vídeo eu trago pra você o resumo da novela Vai na Fé, que irá ao ar no capítulo desta terça-feira, 11 de abril. Mas, por favor, já vai deixando o seu apoio ao canal, tá? Clicando no joinha aqui embaixo. Aproveita, se inscreva e ative o sininho, pra continuar recebendo todos os vídeos aqui sempre em primeira mão. Deixa sua opinião aí embaixo, nos comentários, de 0 a 10, que nota você dá a essa novela? Deixa sua nota aí pra ganhar o meu coraçãozinho. E no capítulo desta terça-feira, Sol aceita o pedido de namoro de Louie escondido. E os dois se beijam. Jennifer não gosta de ver Ben e Lumiar próximos. Lumiar pede para Ben voltar para casa. Dora consola a filha. Ben sonha com Lumiar e Sol mais jovens. E acorda confuso. Vilma ensina Érica a interpretar. Sol se emociona com a surpresa que Louie prepara para ela, no Charles Pierre. Clara decide sair com Théo e Rafa. Lumiar encontra Ben em casa arrumando a mala. Théo vê Sol e Louie juntinhos e fala mal dela para Clara. Marlene namora Horácio. Théo pressiona Lumiar para entrar com o processo de paternidade. Jennifer recebe uma notificação da investigação de paternidade movida por Théo. E Sol fica desesperada. Então essas são as cenas que irão ao ar no capítulo desta terça-feira, 11 de abril, na novela Vai na Fé. Por favor, já vai deixando muito like aqui nesse vídeo. Se inscreva no canal e ative o sininho. Aí na tela está aparecendo mais uma bomba da novela que eu preparei com muito carinho para te contar. Clique para você poder assistir, tá bom? Fui!